Reversão duplo grupado com meia volta, um brabo leste, excelente salto, o Caio que é um finalista olímpico de salto gente, finalista mundial, tem grandes chances de estar disputando aí uma medalha, quem sabe individualmente no salto, novamente aí no replay, reversão duplo mortal com meia volta, muito difícil salto, Caio muito experiente, o atleta aí de Minas, que treina com o Ricardo, o Ricardinho que é o treinador dele, que já acompanha ele desde criança.